Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, nós voltamos ao tempo comum depois desse belo período que tivemos, Quaresma, Páscoa e agora nesses últimos Pentecostes, Santíssima Trindade, Hoje voltamos ao tempo comum e voltamos com a liturgia nos trazendo temas bem interessantes. Porque já neste capítulo encontramos com a situação, a liturgia hoje vem nos apresentar o mundo invisível, Aquele que não vemos e que temos até dificuldade em compreender porque estamos demasiadamente presos às coisas deste mundo. Interessante porque é algo que nós professamos no símbolo nisseno-constantinopolitano, Que de vez em quando aqui no Brasil nós rezamos este símbolo, o credo, aquele maior. Nós professamos creio em Deus criador das coisas visíveis e invisíveis. Então é uma realidade que existe, o mundo invisível. Mas antes mesmo de entrarmos no que o Evangelho tem a nos dizer, é bom ver todo o contexto. O que aconteceu antes desta passagem, que é o capítulo 3 a partir do versículo 20. Meditando eu quis pegar logo do versículo 1. Porque é todo o mesmo contexto. Jesus teve um dia bastante empenhativo. Porque o capítulo ele começa com a cura do homem da mão seca. E que Jesus chama a atenção nesta cura, Por causa da dureza do coração dos homens. Ele pergunta, é lícito fazer o bem no dia de sábado? E aí ele olha ali o silêncio daquelas pessoas, E percebe a dureza do coração delas. Ele fica triste com aquilo. Depois Jesus se retira com os seus discípulos, E uma grande multidão o segue. Ele chega à margem do mar, da Galileia. Pede para que afaste um pouco a barca, Para que ele não fique comprimido pelo povo. E ali começa a pregar. Nisso ele cura muitas pessoas, E expulsa muitos demônios. Que saem gritando. Depois Jesus sobe o monte, E chama aqueles que ele quis. É a escolha dos doze. A partir daí nós entramos no texto de hoje. Vai se percebendo que Jesus teve um dia cheio. E aí quando ele chega em casa, Encontra essa situação. Alguns parentes já querem colocá-lo Em uma espécie de sanatório, Em um hospício. Ele enlouqueceu. Entramos no texto de hoje. E para entender toda a situação, É preciso que também nos deparemos Com a realidade que atinge a todos nós. E que a primeira leitura Vem nos ajudar. No livro do Gênesis. No relato do pecado original, Encontramos a situação do homem Depois de ter desobedecido a Deus. Encontramos um homem perdido, Deslocado, Sem saber o que fazer. Um homem com medo, E com medo de Deus. E nós conhecemos a história, Que Deus havia proibido o homem De comer do fruto, Mas por malícia do demônio, Da serpente, O homem caiu. Pela sedução do maligno. Aqui é preciso dar ênfase a esta situação, Que ela não é abstrata. Não é um conto, Não é uma historinha. Não foi algo que o autor sagrado Quis colocar para mostrar Só para criancinhas. Não. Apesar da linguagem figurada, É uma realidade. O homem pecou. A existência do mundo invisível, O mundo dos anjos, Criaturas espirituais, Dotadas de inteligência, Onde desses, Alguns se rebelaram, Contra Deus, E se rebelaram, Por pura malícia, Por pura maldade, E maldade, Porque conheciam o bem, Mas fizeram a opção, Pelo mal. Não por fraqueza, A diferença de nós, Porque nós muitas vezes, Caímos em tentação, Por fraqueza. Também caímos por malícia, Quando a coisa chega, A situação grave. Mas nós somos fracos. Evidentemente que com isso, Não quero dizer, Que isso nos justifica, De forma alguma. Porque somos fracos. Queremos rezar, Não rezamos. Queremos ir a missa, Não vamos. Queremos fazer o bem, Não fazemos. Nos achamos incapazes, E somos realmente. Mas esquecemos, Nessa fraqueza, De sempre contar, Com aquele que nos fortalece. De pedir, De clamar. Nós pecamos por fraqueza, E também por malícia, Às vezes. Que já é um grau, Elevado da maldade. Mas na maior parte, Nós pecamos por fraqueza, E já falei, Que não nos justifica, De modo algum. Os anjos decaídos, Eles pecaram, Por malícia. Conscientemente, Por maldade. Se percebe com isso, Pelo teor, Do diálogo, Entre Deus, E o homem e a mulher, Nesse contexto. E a forma, Como ele se dirige, Como Deus se dirige, Para a serpente. Não existe, Diálogo com a malícia. Não existe, Diálogo com o mal. Deus sabe, Que o homem pecou por fraqueza, E ele vai ao encontro do homem. Onde estás? Onde estás? Faz de modo a tirá-lo de lá. Sai daí, Sai daí. Depois vai a mulher, O que fizestes? De modo a fazer também ela sair dali. Mas com a serpente, Não tem conversa. Porque fizestes isso, Tu serás maldita. E fez isso por malícia, Por maldade. Por querer colocar o homem contra Deus. Por querer nos afastar de Deus. Essa é uma realidade, meus irmãos. Uma realidade que, infelizmente, Falamos pouco. Ficamos falando de tudo, Menos do ponto central. Falamos das consequências, Mas não falamos da causa. No diálogo, Nesse diálogo, Que vemos aqui, No livro do Gênesis, Com o homem, Há uma busca, Há uma insistência, Da parte de Deus, Para fazer de modo, Que o homem volte. Que o homem saia da sua fuga, Que o homem saia da sua mentira, Que o homem saia, Desengano. E como o homem não consegue, Deus imediatamente, Anuncia a salvação. Esse texto, Do livro do Gênesis, É conhecido como, Proto Evangelho. Ou, Digamos, O primeiro anúncio, Da salvação. Porque imediatamente, Deus já anuncia, Colocarei inimizade, Entre ti e a mulher, Entre a sua descendência dela. Deus já anuncia, A vinda do Salvador. O homem não consegue sair, Deus vai ao seu encontro, Eu vou te salvar. No Antigo Testamento, É interessante também, Fazendo um confronto agora, Com o Evangelho. No Antigo Testamento, Nós encontramos poucas, Manifestações, Ou relações, A manifestações demoníacas. Que acolá tem. Até tivemos essa semana, Meditando o livro, De Tobias, Vimos uma situação, Bem particular. Mas, Quando entramos, No Evangelho, Principalmente no Marcos, Há uma verdadeira explosão, Nesta situação. Não sei se a gente, Já percebeu isso. E por quê? Justamente, Porque Deus, Foi preparando. Foi preparando, A vinda do Messias, Que quando veio, A plenitude dos tempos, O mal, Não suportou. E por não suportar, Ele se manifesta. E se manifesta, As claras, Como citei, O início desse capítulo, Que Jesus expulsava, Os demônios, E eles saiam gritando, Que tem a ver conosco, Jesus de Nazaré, Eu sei quem tu és. E Jesus dizia, Cala-te. Porque não tem diálogo, É sai, Cai fora. Não há diálogo. Jesus vem, Como a luz do mundo, E manifesta essa luz, Nas trevas. E expulsa as trevas. E as trevas se manifestam. De todas as formas. Jesus vem para destruir, As obras das trevas. E é claro, Que essa irá se manifestar. Como percebemos, No início deste capítulo. A figura da serpente, Que vemos no livro do Gênesis, Como um animal astuto, E é assim que define, A serpente, Era o animal mais astuto. A astúcia. Justamente é para definir, Como é que o demônio age. Ele não chega, Espalha fatoso, Ele não chega, Soltando, Holofotes, Ou gritos. Não. Ele age, O seu modus operandi, É sorrateiro. Por isso a figura da serpente. Porque ele nunca vai chegar na gente, Ou um bichão, Querendo assustar. Não. Porque sabe, Se fizer isso, A gente corre. Ele vai chegar, Sutilmente, Sorrateiramente, Astuciosamente. É assim que ele nos tenta. Como foi com os nossos primeiros pais. Ah, é verdade que Deus disse, Que você começava, Você vai morrer. Já lançam a mentira. Não, ele disse, Que a gente, Não, é verdade que ele disse, Que vocês não podem comer nada. Não, ele disse, Que a gente pode comer de tudo, Menos dessa. Aí começa a dialogar. Primeiro erro. E ali ele começa a jogar o veneno dele. Com astúcia. Com as mentiras. Não, não é assim não. Deus sabe, Que se vocês fizerem isso, Vocês serão como Ele. Ele está aí com inveja de vocês. Precisa disso não. Precisa rezar não. Precisa vir à missa não. Precisa não. Isso é besteira. Isso é coisa do padre. Precisa correr da igreja. Não, isso já passou. Isso foi no tempo medieval. Hoje já mudou. Ah, isso é concílio de Trento, não é? O Vaticano já mudou tudo. Nunca mudou. Entende? Vai nos jogando uns contra os outros. Vai nos jogando contra Deus. É o seu modus operandi. Foi o que fez com os primeiros pais. É o seu modo de agir. A astúcia. E nós percebemos isso também porque sofremos tentações. O que é que custa? Ninguém está vendo. Deixa de ser besta. Todo mundo faz. Vai se dar bem. Os outros que se dane. Deus não quer isso. É o que a gente mais escuta. Não, aí você já está exagerando. Como os parentes de Jesus. Não, aí já está demais. Ele já está ficando louco. Vamos pegar ele. A astúcia demoníaca. Há uma maneira dele se manifestar. Como no texto do Gênesis, o demônio se manifesta com astúcia, com falácias, com mentiras. Coisas que são próprias dele. Para o homem e a mulher, ele vem com uma conversa de nos colocar contra Deus. Pois este é o seu objetivo. Ele quer nos colocar contra Deus. E consequentemente nos afastar de Deus. Depois que o homem peca, e aqui começa o nosso texto, o homem está fugindo de Deus. O homem está escondido, está com medo. E está com ideias equivocadas a respeito de Deus. Deus não é mais seu amigo. Não é mais aquele que passeava a brisa da tarde com o homem. Mas para o homem, Deus é não só uma ameaça. Mas aqui o homem se tornou o culpado pela situação que o homem agora se encontra. A mulher que tu me destes. A culpa é tua. A astúcia do maligno é essa. Nos colocar contra Deus. E manchar a figura de Deus a nosso respeito. Por que a gente tem tanta dificuldade de se relacionar com Deus? Porque a gente vê Deus castigador. Deus opressor. Deus carrasco. Deus distante. São tudo figuras distorcidas. Que, claro, por causa das nossas situações, nós fomos criando. E quando Deus se revela que é amor. Esse amor salvífico destrói todas essas concepções erradas. No evangelho, o demônio se manifesta através dos parentes de Jesus. Quando estes querem prendê-lo. Quando estes querem prendê-lo, pois está fora de si. É entender que está num processo em que Jesus vem para destruir as obras das trevas. Então ele fará de tudo para proteger o seu território. Então fará de tudo para atrapalhar o trabalho de Jesus. Então instiga, suscita esses parentes a querer prender Jesus. Porque está fora de si. Mas chega uma situação pior ainda. Que é a dos mestres da lei. Os estudiosos. Os que se acham conhecedores. Que é os que cometem o pior pecado. Foram no caminho da malícia. Já não foram no caminho da fraqueza. Foram no caminho da maldade. Da malícia mesmo. Porque afirmaram que Jesus estava possuído por Beuzebú. São manifestações típicas do inimigo de Deus. Querendo ainda subjulgar os homens. A irem contra Deus. A ir contra a sua vontade. A não perceber a salvação que se aproxima. Só que no começo deste capítulo. Como coloquei. E que não se encontra nesse texto. Nós temos essa constatação de Jesus. A respeito da dureza do coração do homem. Nós entramos aqui no campo da maldade. Onde o homem está envolvido por própria opção. Sob o engano do maligno. É saber que mesmo com toda a astúcia do maligno. E que o mesmo quer nos destruir. Pois é homicida desde o princípio. Essa observação não isenta a culpa do homem. O homem pecou. Isso é fato. Ele foi seduzido. Ele sabia o que não era para fazer e fez. Mas nessa determinação de Deus em não comer do fruto da árvore. Porque Deus disse não faça isso. Era justamente para que o homem vivesse a vida de felicidade com Deus. Mas porque deu ouvidos à serpente. Deixou em segundo plano Deus. E preferiu seguir a si mesmo. Essa outra manifestação do maligno aqui nesse texto. Ela está na característica da perversidade. Porque esses mestres da lei afirmam que ele está possuído por Beuzebú. E por quê? Pelo que Jesus vai mostrar. A catequese que ele vai, com maestria, vai colocar. Existe uma diferença entre pecado de fraqueza, como falei, e de perversidade. De malícia. A fraqueza todos nós temos. E o Senhor vem até em auxílio à nossa fraqueza. Mas quando se trata de perversidade, de malícia, a situação já é bastante grave. Porque o homem já não olha mais para Deus. O homem olha para o nada. O homem malicioso não vê redenção. Porque nem mais acredita nela. Ele acha que ele é a própria redenção. Eu me basto. O perverso, o malicioso, o corrupto, estão todos no mesmo nível de maldade. Que poderia se dizer que é um nível demoníaco. Jesus agora mostra a verdade da situação quando fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Ele vai dizer que a situação agora não é só por causa da dureza do coração do homem. O homem está preso, mas agora a situação entra no campo de ir contra a verdade. O pecado contra o Espírito Santo. O que é? É um pecado contra a verdade. É um pecado contra a verdade. É perder o contato com a realidade de modo que não se tem como sair disso. Uma pessoa que mente para o outro já é um pecado grave. Porque a mentira é um pecado grave. Mas uma pessoa que mente para si, ela entrou num grau, entrou num grau de perversidade de si mesmo, que ela não encontra redenção, não tem salvação, ela não tem salvador porque ela não acha, não tem. Porque ela não vê. Porque ela mente para si mesma, ela acredita naquela mentira. Ela acredita que aquilo para ela é verdade. Eu me basto, eu não preciso de Deus. Isso é o corrupto. Isso é o perverso. Por isso Jesus aqui, ele é duro. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Por quê? Porque não acredita. Vai entrar num grau de desespero, o tamanho que não alcança a salvação aí. Não porque Deus não quer, mas porque o homem não quer mais. Tomou uma decisão praticamente definitiva. Praticamente como a decisão dos anjos decaídos. Que não tem volta. Uma vez que tomaram a decisão, tomou. Acabou. Percebe a seriedade em meditarmos esse tema de entender o que realmente nos cerca, como diz São Pedro, que estamos cercados, que está sempre nos tentando como o leão que ruge e que devemos sempre resistir na fé, a fé da igreja, a fé em Cristo, porque ela nos alimenta, ela nos faz dar passos, ela faz reconhecer que na minha fraqueza Deus vem ser minha fortaleza e que não sou levado e conduzido por mentiras, por falácias, pelas seduções deste mundo, pelas seduções do maligno. É preciso entender e saber com quem eu estou lutando. como disse São Paulo, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. E é São Paulo que vai também nos dar uma orientação hoje a respeito disso, de manter o nosso olhar ao transcendente, o nosso olhar ao eterno. Porque ele diz, com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna incomensurável. Nós estamos passando por uma tribulação e é momentânea, mas porque nós sentimos, achamos que nunca vai acabar. Mas é uma tribulação que para aquele que tem um olhar em Deus, não é nada. Dói, a gente sente, está sentindo na pele, mas para aquele que tem fé e tem um olhar no eterno, isso não é nada. Em comparação a glória que virá. Em comparação a eternidade com Deus, a felicidade plena. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é visível é eterno. Peçamos ao Senhor essa graça nesta Eucaristia de mantermos os nossos olhos fixos em Deus e não mais dar ouvidos às sugestões e às astúcias do maligno que nos tenta e rezarmos com mais fé até no Pai Nosso, não me deixe cair em tentação. Dá-me a tua força, dá-me o teu vigor, dá-me a tua alegria, que aí a gente cala as obras das trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado.